Vamos nessa minha gente A engenharia das singelas Lisboa abriu as janelas E acudou em sobressalto Gritaram mais os atores Silêncios de uma da Lisboa Vai cantar o bailão Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritares As jovens de mal Trovas antigas Ai, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Três-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas a chorrer De pão em vão Por isso é que mereceu Fama de boé Por ser conto fatalista A tirar o olho com lama Como um crânio Por ser novo, ser padista Hoje são doze e verdes Recordando com carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir a cena sua Ainda vem para o meio da rua Cantar as suas canções Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas a joelher De mal-limbão Trovas antigas Ai, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Em comunhão De suas conquistas E suas conquistas Ai, do minhão E as ruídas singelas Lisboa abriu a janela E acordou em sobressalto Gritaram bairros Atu Silêncio É de Lisboa Vai cantar o bairro alto Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas A gemer de mal-limbão Trovas antigas Ai, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas A gemer de mal-limbão Por isso é que mereceu Fala de Boé Por ser condom fatalista Atiraram-lhe com lama Como prémio Por ser nobre Ser fondista Hoje sou doze e velhinho Recordando com carinho Seus amores Suas paixões Para cumprir a sinação Ainda bem prometeu Cantar as suas canções Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas A gemer de mal-limbão Trovas antigas Ai, saudade louca Andam cantigas A bailar De boca em boca Fris-lizaras Ai, do minhão Andam gritadas A gemer de mal-limbão Assim foi Vai o alto Tchau, tchau